Fala mais galera, então, hoje aí tiramos o dia para fazer umas fotos do Tio Berto aí, nós viemos num pico aqui fazer umas fotos dele aí e vamos filmar aí, né, fazer esse momento de alegria para nós aí, para o Tio Berto tentando muitas vezes aí, é isso aí mano, vamos filmar, vamos fazer a fotinha, é isso aí Tio Berto, vai lá, vamos lá, ele vai usar aí ó, fazer uma criatividade ali ó, as asinhas, as asas, as asas, as asas, as asas, vai ficar style ó, aceitei, agora é só o menino acertar aí para a fotinha, aí fez a fotinha dele, aí tá, ele tá achando que ele é o Paul de Will, mas vamos filmar aí mano, vamos filmar, vamos filmar essa proeza que é engraçado né Tio Berto assim, deve gastar mais ou menos umas quatro horas para fazer uma foto do Tio Berto, né Tio Berto, quatro horas, tem duas horas só que nós tá aqui, é isso aí, vamos filmar aí também, vou pôr aqui para filmar, vou pôr aqui para filmar seu flip Tio Berto, é isso aí, vai ficar aí para filmar o flip do Tio Berto, é isso aí, vai ficar aí para filmar o flip do Tio Berto, Anda logo Pirulito, velho Nossa, seu nome Se você chegasse mais rápido O que? O que? O que? Nossa, mano Dá um flick mais pertinho Não é coisa não Não sai longe Nossa, mais uma merré Vai 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 Eu acho que acertei Então galera Não acertei Vai 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 Manda lá pra nós filmar agora Você sabe o rumo, antes que é? Você jogou o canuto fora? Isso aí galera, eu fiz a foto Agora tem que sair o flip Da filmagem Agora você tem que acertar Eu só não sei se ficou no rumo certo Então vambora É isso aí, a foto salvou Então galera, tentei o flip lá Acertei na foto Saiu uns, teve que sair uns massa aí Uns até saiu um pouco bonito Mas é isso aí, a foto aí Com certeza bota fé que saiu massa Braba, é isso aí É nóis, batia o skateboard, um bartão Na sessão Bora pra próxima foto do tchutchu aí É nóis, hoje é dia do tchutchu Altas fotos daí Book, é o book do garoto Book de 15 anos Esquisito Chegamos aqui na medalha Que isso, fala mais alto Fala aí mano, anda logo Chegamos aqui na medalha Vamos tá Tem um ride aí, vou tentar fazer um ride mesmo É isso aí, é isso aí, todos Vambora então, caralho O cara tá com medo de dar um ridezinho Um ridezinho Parece uma rampa, ó Ride É, porque tá na filmação o trem assim, ó Vai mano Chorcado, mano Aí ó Vai Tiberto Aí Tiberto Agora vai lá e põe o corpo pra trás Pega mais gás Vai mano, vai 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 Pega mais gás, mano Vai eu vou filmar direto Filma direto Ó, se cai, caiu Vão o corpo pra trás O Felipe pica com o pé quieto, mano Não sei por que que você tira o pé, ó Tá parecendo o meu rock to make Meu rock and roll Ó, mano Aí, tá em melhorando Tiberto Em melhorando Agora vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Começa a agir, que merda Vai, vai pra sério, mano Vai, mano, anda logo Eu tô, eu não tô aqui Flexionar a perna Porque eu tô travando a perna aqui de cá Tô forçando Vai, mano Acerta essa porra Ah não, Tiberto Agora mais um, né Mais gás Esse aí não passa um pano não, hein Aí, Tiberto Agora de novo Mais um Mais um Mais gás Aí, vai Aí, foi difícil, caralho Pô, pelo amor de Deus Então, galera Consegui mandar o ride ali Ali no ride E é isso aí É nóis Partindo o skateboard Vamos pro outro pico aí Tiberto 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 Tchau.